Olá pessoal mais um conteúdo aqui para o canal é hoje vou mostrar para vocês essa barraca de teto da Thule a Thule agora tá indo para esse mercado além dos suportes que a gente conhece transbike agora tem barraca de teto então se liga aí que eu vou mostrar para vocês como é que essa barraca é muito bacana então tá aqui barraca da Thule esse aqui é o modelo Thule Tepui então tá aqui está instalada em cima dessa caminhonete então tem aqui o rack pessoal ele falou que tem que dar uma olhada nas no suporte de carga do seu teto né do seu carro para ver se vai suportar a carga então tá aqui ela vai aqui eu achei muito legal que você coloca ela meia caçamba e daí você pode colocar um transbike na segunda parte aqui do carro eu achei bem interessante isso aqui então aqui ela está instalada no suporte de caçamba da Thule mesmo mas você pode instalar no rack do seu carro só tem que ver se suporta a carga né essa parte aqui de baixo isso aqui ó é uma mala então tá vendo aqui ó essa maleta ela vai fechar e você vai carregar em cima em cima do carro aqui fechadinha só tem todo o sistema que ela arma e desarma ela mesmo ali um sistema que você aperta os botões e funciona assim agora vou vou entrar aqui na barraca mostrar para vocês como é que é então ela vem com essa escadinha uma escada retrátil escada de alumínio quando você monta e desmonta você pode tirar ela aqui então vou entrar aqui nessa barraca então tá aqui ela tem essas telinhas né as telinhas você pode fechar conhece o barraco aí então tá aqui ó um traque para vocês só que o som tá mais tranquilo mais ou menos então tá vendo aqui ó ela tem um sistema você aperta um botão e ele vai armando e desarmando né claro não é automático mas é um sistema prático né então ela tem também esse teto solar tá vendo aqui ó você pode abrir tem as telinhas você pode tirar o todo tem em cima ela é toda ventilada então isso que é bom em barraca porque a ideia você tem a ventilação né se você não tiver não tem o que fazer mas você tem você pode tampar se precisar então tá aqui ela tem esse colchãozinho colchãozinho densidade boa então bem legal tamanho bom tamanho casal gostei do espaço dela é bem legal mesmo então ela tem além desse todo esse todo dela tá vendo a ventilação ela tem mais um todo e chuva pra chuva tão bem bacana mesmo o novo é achei bem bacana mesmo e aqui do lado tem uma um todo também da tule você usa aqui um sistema que você vai girando você abre esse todo ele tem essas essas pezinhas as astas que você pode baixar né levantar e você tem aqui essa área né de sombra do lado do seu carro e é isso churma conheceram aí então a barraca da tule bem legal mesmo então tá lá a barraquinha vai em cima do carro barraca de teto e é isso tô aproveitando que eu tô aqui no no raio das mtb festival e conhecendo aqui os produtos que eles estão expondo e apresentando para vocês algumas novidades né como esse da marca tule que é essa barraca de teto mas é isso pessoal espero que tenha gostado desse conteúdo conteúdo novo então não se esqueça de se inscrever curtir compartilhar tudo que você já conhece o clássico né como sempre digo beleza mas é isso até a próxima um abraço até o próximo pedal planejado e aí e aí e aí e aí Obrigado.